Os moradores de Arassatuba que tinham um sonho em comum, mas se viam muito distantes dele, agora estão conseguindo trazer o desejo para a realidade. A casa própria, com preço acessível, tem se tornado possível graças a um novo empreendimento que está trazendo para o município mais de 500 moradias. A movimentação tranquila nas mediações da Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, foi alterada neste fim de semana. E foi justamente essa agitação toda que chamou a atenção da dona Maria, que estava passeando com as crianças, quando a curiosidade falou mais alto. Assim que chegou, ficou sabendo que o motivo da novidade fez até com que ela pensasse em comprar uma outra casa própria. É bom sempre a gente entrar para conhecer, para saber, ter mais informação do que é. Ó, do cálculo que a senhora já tem, das despesas que a senhora tem, daria para comprar uma casa se a senhora não tivesse a sua já com as condições que estão oferecendo aqui? Sim. Por que a senhora acha isso? Porque o preço está bem em conta. E esse é o intuito da Pacaembu Construtora, que lançou o investimento de 89 milhões de reais, o residencial Nova Arassatuba, de conhecer os clientes com as mais variadas histórias de vida, mas com um sonho em comum, de ter a casa própria. A gente faz um estudo, obviamente, a gente entende que o produto, ele procura a renda hoje do cliente Arassatuba adere ao nosso produto, então ela encaixa muito bem para o nosso produto. E existe realmente essa demanda, né? Existe muita gente ainda sem moradia, né? E a Pacaembu, ela vem para proporcionar exatamente isso, uma moradia de qualidade com os nossos bairros planejados. O bairro planejado contará com 541 moradias em uma área de mais de 600 mil metros quadrados. A Senhora Arassatuba é uma cidade que a gente entende como promissora, né? Uma cidade que já está crescendo e tem gente que crescer muito mais. São cidades aqui, a Pacaembu vem de Marília, né? Então, a gente tende a investir muito nessa região do estado de São Paulo. A fama já precede a empresa, que é a segunda maior do Brasil pelo ranking Intec. E foi isso, combinado com o sonho de mais de 50 anos deste casal, que os trouxe para assinar o segundo mais importante contrato da vida deles. O primeiro, claro, é do casamento. É este sonho que está neste molho de chaves que a dona Célia e seu Osmar estão tentando modificar. Hoje, ainda não assinaram, mas já estão com um bom caminho andado. Será que a metade da chave própria já está acaminhada? Já vai estar na minha mão. Para comprar a casa própria, precisou de muita conversa, né, Bem? Sim, muito esclarecimento, muita tentativa, muitos descontos, né? Pelo projeto que foi passado para a gente, está dentro do quadro nosso. Está dentro do orçamento. Está dentro do orçamento, entendeu? Então, acredito. E fora isso, é uma alegria muito grande, né? 56 anos, a primeira casa. E o processo de financiamento, ele não termina aqui, depois que ela escolhe a unidade dela. Ele vai até a entrega das chaves e muitas vezes depois, que gera uma amizade, né? O pessoal liga, fala, e aí, como é a sua casa? Como que está? Então, é um processo muito gostoso. Moradias comercializadas para quem recebe renda familiar a partir de 1.800 reais. Além dos descontos, que podem chegar até 50 mil reais vindos de subsídios. Além disso, a Pacaembu oferece a documentação de graça. Primeira casa, estou muito feliz, muito. É claro que ela não caiu do céu, é fruto de muito trabalho. Com certeza, muito trabalho, muito sacrifício. Ao tocar o sino, não foi apenas um simbolismo do sonho realizado, mas foi a campainha da casa dela que começou a tocar.